Boa noite, vereadores. Boa noite, quem está no plenário, quem está assistindo em casa, pela TV, pela NET, pela Uniara, pelo Facebook. Eu quero colocar umas fotos aqui, lá na praça do Tony Guti. Muitos moradores dali reclamaram que estão fazendo caminhada. Não? Tudo bem, ali é o banheiro do terminal de integração. Eu fiz várias indicações ali sobre a reforma desse banheiro aí. E, justamente, a reforma desse banheiro, você sabe que, dentro de dois meses, mais ou menos, foram identificadas as portas, identificadas as paredes. E aí eu conversei com o prefeito Edinho Silva, conversei com o Nilson Carneiro sobre colocar uns fascineiros nesse banheiro. Tem que colocar umas pessoas que olham, porque ali estava crítico. ali. O prefeito Mau Nilson Carneiro veio atender o nosso pedido, nossa indicação, que está aqui, que eu fiz indicação para o executivo, para o Nilson Carneiro, para colocar dois fascineiros ali. Por quê? Porque estava identificando ali aquele banheiro. E ali foi gastado mais de 160 mil reais na reforma daquele banheiro, que vocês mesmos sabem. E ali, como os vários usuários daquele banheiro estavam pedindo esse apoio, essa segurança máxima. E agora tem dois banheiros, tem dois... tem duas pessoas lá tomando conta desses banheiros, desses dois banheiros, das mulheres e do homem. Eu fico muito contente com essa indicação e agradecendo aos prefeitos Edinho Silva pela iniciativa de ter colocado essas duas pessoas lá para tomar conta desses banheiros. Inclusive estava crítico ali. O Nilson Carneiro, também agradecer muito ao Nilson Carneiro pela acessibilidade e pela responsabilidade que esteve naqueles banheiros ali. Os motoristas também ali reclamando bastante, que era aquele banheiro, estava sem ninguém. E eu fiz esse pedido para o executivo e ele veio atender. Então agradecendo. E também ali na praça do Nilson Guto também, que eu comecei a falar no começo, mas tinha mudado a foto, até desculpa aí para quem está nos ouvindo. Também estava crítico ali, né? De mato ali. Inclusive, muita reclamação dos moradores naquela região, fazendo caminhadas, senhoras, idosas, moças. E estava crítico o mato, estava alto o mato, né? Aí eu fiz uma indicação para o subintendente do DAI, o Donizete Simeone, né? Junto com o executivo. E eles vêm atender essa demanda também aí, na limpeza pública dessa praça, que fica na rua Maria Barambira Passo, na praça Altsone Guto. Então fico muito contente com esse trabalho, essas demandas que estão sendo realizadas, né? Eu sei que não está fácil, está crítico, né? Mas vem atender esse pedido da população, o clamor. Porque ali muitas moças passavam ali, idosos de noite ali, né? Naquela região do Santa Clara. E eles vinham até mim. E foi muito boa essa limpeza, né? E acompanhando ali com os funcionários da Florestan, quero parabenizar e agradecer muito o trabalho deles, que é um trabalho muito constante, um trabalho de responsabilidade com a população de Araraquara. Então eu tenho essas duas demandas e dizer para vocês, né? Que agradecer muito a população de Araraquara e toda a cidade de Araraquara que sempre confiou no nosso trabalho, né? Dizer para vocês que, sobre a dengue que foi falado aqui, vários vereadores, eu sei que não está fácil, né? Eu sei que não está fácil, né? Assim mesmo, ainda o governo trabalhando bastante, ainda tem muitas pessoas, muitos moradores jogando lixo nos terrenos. Isso acho que eu estou pedindo um pouco de colaboração, um pouco de paciência para os moradores. Não joga lixo nos terrenos. Vocês estão vendo que está, muitas vezes, você está vendo o cadengue, está predicando muita gente em Araraquara. Inclusive, você falou aqui que teve duas mortes. Então, isso é uma coisa muito ruim para a nossa cidade. Eu creio que não é fácil. Olha, eu vejo a luta do prefeito Adinho Silva, o trabalho dele, junto com a secretária Lenaim, está trabalhando muito, viu, presidente, sobre a dengue de Araraquara. O prefeito Adinho Silva, ele não para. Ele é um prefeito que está destacando, que está trabalhando. Você vê a preocupação dele com a dengue. Porque não é fácil. Porque a dengue não pega só em mim, não pega só no próximo. Pega no parceiro, pega na amiga, pega em geral, como foi falado aqui. Então, tem que ter um pouco de consciência, não jogar lixo nos terrenos. A prefeitura está fazendo a parte dela, está assim. Inclusive, não é fácil. Tem um dengário, que nem falaram, está pegando em geral. Você vai lá, o tratamento está sendo rápido. Só que a saúde é tudo na cidade Araraquara. E tem gente que vai lá, você sabe que uma doença como outra doença, não existe falar que um dengaro, vamos supor, eu peguei dengue lá no poço de saúde, vai sair lá com meia hora. Não tem hora para sair. Por que não tem hora? Porque depende do organismo. Talvez vai tomar um choro, talvez vai ficar, vamos supor, internado. Isso é relativo. Cada organismo é organismo. De repente, já tem uma gripe forte, um exemplo, e junto com a dengue vai complicar mais ainda. Então, estou pedindo aqui, carecidamente, para a cidade de Araraquara, para a população, para ajudar, não jogar lixo, porque é ruim para a gente mesmo. O que a prefeitura está, lá no Pai do São Paulo mesmo, foi essa semana passada, foi dez caminhão de entulho. E tinha lixo, olha, não é fácil, não. É sofá, é cadeira, não se arruma tanto lixo para amontoar. Mas é culpa de quem? Do prefeito? Da secretária de Naim? Do vereador? Não. É o próprio moradores dos bairros que está jogando. Então, eu peço aqui, peço aqui muito apoio. Estou repetindo dez vezes aqui, porque não está prudicando eu, está prudicando até seu parente que pegou dengue, prudicando até seu pai que pegou dengue, sua irmã que pegou dengue. É em geral. Não pense que muitas vezes está prudicando só um, só dois. Está prudicando geral. Isso eu peço caracidamente, ajudar. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O que eu estou vendo? Não só o prefeito, como todos os enfermeiros. Até eu estou com um projeto de lei aqui do Dia Municipal dos Enfermeiros, que os enfermeiros, das enfermeiras, são as pessoas competentes, são as pessoas que estão trabalhando muito para a nossa saúde de Araraquara. E eu estou fazendo o Dia Municipal deles. Porque eu sei que as enfermeiras merecem todo o nosso carinho, merecem todo o nosso respeito, porque a saúde é tudo na nossa cidade de Araraquara. A saúde é significante para nós. Eu já cansei de falar aqui, e vou falar mais uma vez. Você levanta com a dor de cabeça, levanta com a fraqueza e vê se você consegue trabalhar. Não consegue trabalhar. A saúde é tudo na nossa vida. Mais um minuto, presidente. Obrigado. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Sem saúde você não faz nada. Pode contar papo, dizendo que for. Cai em cima de uma cama para você ver o que você faz. Você não faz nada. É isso que eu falo para quem está escutando em casa. Então quero pedir mais uma vez um apoio da população de Araraquara. Eu sei que a Dengue está na cidade. Não é só aqui em Araraquara, é em várias cidades. Lógico, chove de manhã, chove à tarde, aquele calor. Isso complica muito, porque há muito calor na cidade de Araraquara. Isso traz muito. Então quero agradecer muito. Também quero aqui mandar um abraço para o nosso Zezuel, a nossa Suzana, lá do Parque Residência São Paulo, que está direto, vendo nós aqui na tribuna. Agradecer toda aquela região que sempre confiou no nosso trabalho, está confiando. É um trabalho digno, é um trabalho sério. E eu estou honrando cada voto que eu tive na urna. Estamos trabalhando sim, dia e noite. Não tem hora. Eu já falei que não tem hora para trabalhar. É cinco horas, é quatro horas, é três horas, se for possível. Então quero mais uma vez que Deus me abençoe sobre essa jornada de trabalho. Muito obrigado, uma boa noite.